Olá, boa tarde. Em instantes, a TV Justiça começa a transmitir ao vivo a audiência pública convocada pelo ministro Marco Aurélio sobre a medida provisória que institui o programa Mais Médicos. O programa foi questionado por meio de duas ações diretas em constitucionalidade que impugnam a medida provisória 621 de 8 de julho de 2013 que instituiu Mais Médicos. A DI 5037, proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, CNTU e ADI 5035, proposta pela Associação Médica Brasileira. Vamos dar uma olhada que deve estar para começar essa segunda parte da audiência. Fiquem com o ministro Marco Aurélio ao vivo agora na TV Justiça. Boa tarde. Boa tarde, senhores ministros. Boa tarde, senhor ministro. Boa tarde a essa corte. Boa tarde a todos os meus companheiros de mesa e a todos os presentes no auditório, as autoridades aqui presentes, a imprensa. Enfim, agradecer o convite em nome da Central Única dos Trabalhadores, entidade que congrega mais de 23 milhões de trabalhadores no Brasil hoje, mais de 3.500 sindicatos, mais de 8 milhões de associados, representando mais de 23 milhões de trabalhadores no Brasil, sendo hoje a Central Única dos Trabalhadores a quarta maior central sindical do mundo, a maior central sindical das Américas. E estarmos aqui hoje para colocar nossa opinião sobre um tema tão importante para a sociedade, para nós é de muito orgulho. Nós temos uma quantidade bastante grande de sindicatos, de trabalhadores na área da saúde, senhor ministro, que nós representamos, inclusive muitos sindicatos de médicos, que representamos no seio da nossa central. Plural, como ela é, representa trabalhadores do campo e da cidade, do setor público, do setor privado, das categorias como a categoria de médicos e outras categorias como as categorias, digamos, de trabalhos diferentes. Enfim, a CUT tem a capacidade de ter uma boa leitura sobre isso, porque nós, além de representarmos os trabalhadores desse setor, nós também conhecemos as pessoas que precisam do atendimento e de serviço público, que também são trabalhadores em geral. O Brasil carece de um investimento mais qualificado do Estado em políticas públicas e em serviços públicos. É uma gritaria da população brasileira o acesso a serviços públicos. Acho, não tenho dúvida nenhuma, que nos últimos anos nós temos tido êxito, crescido bastante a oferta de serviços públicos para a população. Mas o forço social e o descalabro e a falta de atender questões básicas de serviços públicos, de políticas públicas para a população do Brasil, ao longo da existência desta República e, anteriormente, do Império, ainda nos traz uma grande defasagem de acesso a serviços públicos de qualidade para a população, fundamentalmente em áreas essenciais para o desenvolvimento da democracia e para o desenvolvimento da sociedade, que é na área de saúde, na área de transporte, na área de educação, na área de segurança. A visão da CUT em relação aos mais médicos, discutida na sua direção executiva, discutida no seu pleno, é de apoio ao programa constituído pelo governo federal. Nós achamos que é de sensibilidade da presidenta Dilma, do ministro Padilha, entenderem, porque isso é uma questão de você conhecer o Brasil, inclusive nas suas grandes diferenças, porque o Brasil é muito grande, cultural, politicamente, geograficamente e absolutamente desigual, é evidente que existem faltas de médicos, falta de médicos para atender fundamentalmente as populações, a população mais carente do Brasil. Sou testemunha, pela característica da minha função de percorrer esse Brasil de ponta a ponta, pelos últimos 25 anos, de que é muito normal você ter brasileiros e brasileiras, fundamentalmente trabalhadores, empregados ou não, mas trabalhadores, que não têm acesso a um médico. É normal você ter cidades brasileiras onde não existe a atuação de um médico, e é normal, inclusive, você ter em grandes cidades urbanas brasileiras, fundamentalmente nas suas periferias, a não existência de médico, ou uma quantidade muito pequena que não dá a condição de que o trabalhador, de que a população tenha acesso ao serviço médico. Ministros, senhores e senhoras, Óbvio, evidentemente, que o problema da saúde brasileira não se resume ao fato de você ter mais médicos ou menos médicos. Óbvio que nós temos que ter um investimento em saúde, em políticas públicas de saúde, que dê condições de que esse valor, esse direito de cidadão, seja efetivamente conquistado pelas pessoas. Nós estamos em um processo de fortalecimento do SUS, que nós achamos instrumento importantíssimo, uma rede pública como o SUS, que nem é todo o país do mundo que tem, o maior país capitalista do mundo, que é os Estados Unidos, se debatem há muito tempo, e o presidente Obama não consegue implementar uma política pública de saúde, inclusive com um enfrentamento com setores conservadores da sociedade, e esse ganho, essa conquista, é uma conquista da sociedade brasileira. Então, valorizar o SUS é extremamente importante na visão da CUT. Não está absolutamente ainda nos conformes esse instrumento. A sociedade tem ainda que brigar muito, se organizar muito, para que esse instrumento importante seja efetivamente a serviço de toda a sociedade brasileira. Então, além de termos mais médicos, nós temos que valorizar o SUS. É uma coisa fantástica, senhoras e senhores, que o problema de saúde pública no Brasil é tão grande, que mesmo aqueles que são hoje beneficiários de plano de saúde privada, e que pagam valores exorbitantes, ou de plano, por plano individual, ou as empresas que acabam se concedendo como benefício para os seus trabalhadores, pagam valores exorbitantes, e também na saúde privada, o atendimento é de péssima qualidade. Sou testemunha, por ser pai de duas crianças pequenas, que utilizam saúde privada, inclusive, em um dos convênios, talvez os mais bem colocados do mundo, que é o Bradesco Empresa, que é um convênio para mais de 100 mil trabalhadores do Bradesco, que é a empresa em que eu trabalho. E é muito normal chegar ao Hospital São Luís, no Morumbi, em São Paulo, chegar ao Hospital São Luís, no bairro do Morumbi, em São Paulo, com meus filhos, em geral, com algum tipo de virose, que é o que normalmente há eles dito que têm, chegar às 8 horas da noite e sair de lá uma hora da manhã. Isso no Hospital São Luís do Morumbi, num plano de saúde privada. Então, o senhor pode imaginar o que significa o atendimento de saúde para toda uma população brasileira desassistida, e que as políticas efetuadas nos últimos governos, Lula e Dilma, têm prestado atenção muito maior a isso do que era anteriormente. E, nesse sentido, a questão dos mais médicos vem a valorizar esse investimento. Agora, eu queria também defender e deixar bastante clara a posição da CUT, não só favorável à política dos mais médicos estabelecida pelo governo federal, mas nós queremos dizer que os médicos brasileiros, os profissionais de saúde brasileiros, precisam de mais e melhores condições de trabalho. Há uma parcela da sociedade brasileira, e o debate, em geral, no Brasil, se envereda por aquilo de os bons e os ruins, os contras e o a favor, sem aprofundar o debate. E demonizar a categoria médica, nós não temos a menor concordância com isso. Existe, sim, necessidade de você melhorar as condições de trabalho para o profissional médico, para todos os profissionais de saúde. É verdade que não adianta apenas você disponibilizar para uma família um médico, se você não tiver condições que os médicos tenham de dar assistência, de fazer o atendimento, se não tiver o aparelhamento, se não tiver condições de trabalho para esse profissional exercer a sua profissão. Nós não achamos que o debate da qualificação da saúde pública brasileira, ou da política de saúde brasileira, seja pura e simplesmente uma questão de colocar à disposição só o médico. Agora, é uma das primeiras atitudes você ter o médico, porque se nem o médico ou a médica você tem, obviamente a possibilidade do atendimento é zero. Agora, junto com a política do mais médico, óbvio que tem que vir a qualificação desse profissional, a requalificação desse profissional, o investimento em sua carreira, em seus direitos, não para ele, por simplesmente, além de ser importante pela questão profissional, mas para que ele seja qualificado e tenha condição de prestar o serviço que a sociedade brasileira precisa. Então, juntamente com a defesa que nós fazemos da proposta do governo em relação aos mais médicos, nós cobramos publicamente investimento na qualificação profissional dos trabalhadores da área da saúde no Brasil inteiro e, fundamentalmente, da questão dos médicos. Entendemos que é uma categoria absolutamente dedicada e, muitas das vezes, o faz por abnegação, porque não tem condições para fazê-lo. Então, se dar condições é extremamente importante para isso. O investimento no SUS, para nós, é extremamente importante. Eu queria deixar isso bastante claro, porque já começo a perceber, eu acho que vossas excelências também, e as pessoas que me ouvem agora e conhecem um pouco, percebem que há uma sanha no Brasil, uma sanha de transformar saúde em educação, levando-se isso à iniciativa privada, esquecendo que saúde e educação é um valor que o Estado tem que estabelecer como regra, o Estado tem que estabelecer, sem é um direito do cidadão e não pode ser ativo financeiro à sanha dos capitalistas internacionais ou nacionais para vender produto de saúde e educação, como se nós fôssemos consumidores, nós temos direito de ter saúde e educação, não somos consumidores simplesmente de um produto e que somos apenas mercado para esse processo como um todo. Eu acho que a discussão do Mais Médicos vem nesse bojo de que a CUT defende, de um Estado que cumpra o seu papel. A sociedade veio às ruas na jornada de junho para pedir mais Estado, para pedir mais educação, mais saúde e transporte público de qualidade, e o Mais Médicos tenta dialogar com essa questão importantíssima para a sociedade brasileira. Portanto, a nossa posição nesse sentido é favorável, nós temos exemplos que as nossas CUTs nos Estados, os nossos sindicatos nos Estados, que têm, em geral, recebido esses profissionais e têm chegado fundamentalmente em regiões longínquas do interior e são acolhidos como se fossem deuses. Ainda existem locais no mundo e no Brasil onde o médico é visto como se fosse um deus. Isso tem que acabar, é por isso que é falta de serviço público, é o não conhecimento da população, dos direitos que tem, e não está habituado a ter serviço público de qualidade. E, quando isso acontece, acha que esse profissional, que está cumprindo o seu papel, tem que ser remunerado para isso, tem que ter condições para isso, e cobrar o Estado para que efetivamente aconteça. Eu acho que é um processo de desenvolvimento. O debate em torno do tema, nós achamos altamente salutar, para que efetivamente nós consigamos, que a sociedade opine nas propostas do governo. Nós também achamos importante o debate, porque não achamos que nenhum governante, nenhum governo tenha a otorga de fazer o que bem entende, e a sociedade pura e simplesmente vai, simplesmente concorda, nós achamos que a sociedade tem que discutir. O debate é importantíssimo, aprofundar os valores da democracia, para que nós tenhamos condição de aprimorar, inclusive, a proposta, e proposta nesse sentido. Agora, que bom que a gente tenha no Brasil propostas de inclusão de políticas públicas, que levam em consideração a necessidade fundamentalmente da população mais carente. Então, o CUT defende o programa, entende que é um programa bom, mas que nós temos que, juntamente com o programa, defender as condições de trabalho dos profissionais médicos, e que resolver o problema de saúde no Brasil é investir no SUS, investir nos médicos, mas investir também na condição para que ele possa exercer corretamente o seu trabalho. Era isso mesmo. Muito bem. Agradeço a participação do Dr. Wagner Freitas de Moraes e ressalto a procedência do que veiculado sobre os serviços essenciais. Há cargo, portanto, de início, como obrigação principal do próprio Estado. Também subscrevo a colocação feita sobre o movimento social. E, há pouco mesmo, tomando posse, na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, tive a oportunidade de dizer que não cabe a apatia. Todos nós somos responsáveis e devemos buscar, somos responsáveis por dias melhores nesse Brasil continental. Vamos prosseguir.